É a Vá por Vá, na tcheca tcheca, hoje o Cruzeiro sai do Mineral, mancando das pernas Mas foi o Jolão né, Rafa Mi, mano quem é Rafa Mi rapaz, tá maluco quem é esse cara Você tá lá gritando Rafa Mi o nome do cara que fez agora outro Ademir, aí rapaziada, Ademir é brabo hein, maluco Ademir, hoje o Cruzeiro sai do Mineral, mancando das pernas Esse moleque tá estranho rapaziada, vou embrulhar e mandar pra Belo Horizonte Tá muito esquisito esse rapaz aqui, tá esquisito, tá estranho, tá até fazendo mancando das pernas do meu lado Mas é, jogaço troca, jogão, tá abençoado aqui de assistir esse jogo, o jogo foi brabo demais É, já viemos da emoção de um Flamengo e Vasco que acabou mesmo pra cá, um 2x1 também Muitas faltas, muito tudo, tá ligado? Vamos festejar Eu queria, pô, eu queria saber tanta porcaria Mas teve amarelo rapaz, nossa senhora Vou até fazer uma comparação aqui com o jogo do Flamengo Porque o jogo do Flamengo O Vasco não tava ali Não tava não, pô Tava, pô Não tava, eu tirei Não tava não Claro que tirei, mano Então Então, pra fazer o do... E ó, lembrando, tá, aquele lance lá do João Gomes lá não foi pênalti É, estamos com o vídeo, tá? Estamos com o vídeo, valeu? Pra não ter choradeira Deve uma análise do grande casemito Ué, mano, cadê o bagulho? Nada Vai as escalações Ué, não tem não? Caraca, mano Carioca tá muito ruim Carioca tá bravo, hein? Carioca tá bravo, hein? Que isso? Os caras só fazem o básico mesmo, mano Será que vai ter premiação assim, ó? Pô, não deve ter nem pagamento Pô, ok, rapaziada Do ano passado tem premiação não Pra ver, não ganhou nada pra jogar o... O coisa não Nada Tivemos um, dois, três, quatro Quatro amarelados pelo lado do Atlético Mineiro Pelo lado do Cruzeiro Um, dois, três Fora, não, deixa eu ver É, fora que o... Substituído O... O quê? É Cinco... Cinco amarelados no lado do Atlético Mineiro Do Cruzeiro Um, dois, três 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 amarelados Três E um assistente lá levou... Vermelho Levou o vermelho É isso, rapaziada Acabou dois a um, gol do Hulk Por Hulk Penaltis É, o gol do... Do coisa foi do Vitor, né? Vitor 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 Belo gol E no final da partida A De De Mi Bela contratação, hein? Bela Joga muito E... Pô, agora acho que dá pra acabar essas comparações aí De Nátio e Arrascaíta, né rapaz? Mano, o Nátio, pelo amor de Deus, rapaz Por todo respeito da galera do Atlético aí Que acha ele bravo Mas na minha visão O Nátio não, moral, mano Não tem pique, esse pique pra ser o meia do... Do... Do Atlético, não, mano Ê, ê, tá maluco O cara... Mano, o cara sai morto O cara não aguenta correr Se ele pega na velocidade Numa disputa Ele não aguenta Ele não aguenta, mano Arrascaíta mais avançado Ele corre Galera, não é de hoje que a gente já fala Que ele corre meio travado assim, mano Ele corre... Mano, ele corre morrendo Tá maluco, rapaz Tá doido O Nátio já está cansado O Nátio já tá... O melhor Atlético Caçar um meia aí Brabo, mano É, um brabo Que esse daí não vai aguentar, não, mano De virada, rapaziada De virada Meu Deus De virada é mais gostoso No primeiro tempo não teve nada Não teve gol É E aí No segundo tempo Cruzeiro abriu o placar Um pênalti ali muito infantil Do Cruzeiro O Hulk empatou ali num pênalti É E aí a Demir Fazer uma partidaça Que o Cruzeiro teve chance, mano Conseguiu subir no contra-ataque Pra tentar matar o jogo Mas dava mole Aí, pô, chamou o Atlético pro campo Desse Aí, mano Não tem outra, né O cara que... O time que chama o adversário pro campo Tem que tá disposto a... A isso A isso, né Chamou o Atlético pro... Pra ali Igual o Vasco fez pro Flamengo Igual o Vasco fez pro Flamengo O Vasco recuou O Flamengo foi, pê É E aí Deu isso, né Deu isso, mano Mano Pô, perder clássico é ruim demais, né Família Mas, pô, clássico é bom, mano O Cruzeiro, pô O Cruzeiro tá se restruturando Vamos dizer assim Bom, bom jogo, pô Eu acredito eu Que o Cruzeiro vai subir pra Série A No ano que vem Primeiro que o Vasco Primeiro que o Vasco Eu acho que essa temporada Temporada do ano que vem O Cruzeiro sobe Se ainda estiver acontecendo Futebol no Brasil, né Espero que sim No mundo todo Se Deus quiser, amém Por favor, meu Deus E as coisas melhorem no mundo Que a gente continue Tendo nosso futebol em casa Tranquilo, naquele jeito E consiga assistir mais clássicos Como esse Porque, pô Em Minas Gerais é isso, né Cruzeiro e Atlético Mineiro Cruzeiro e Atlético Mineiro Aí é o clássico mesmo Aí é o clássico mesmo Aí é o clássico dos clássicos, mano Então Perder é horrível Eu não sei O retrospecto dos últimos jogos Entre os dois Fala aí, galera Quem tá vencendo nos últimos anos Se tá empatado ou não Como é que tá Queria saber Que merda, mano Nossa Amém, obrigado E, mano É louco, bicho É louco, bicho É, nada Não, nada É, né A gente tá Meu lado Juntado Eu Rafa Mi Rafa Mi É Mano, é isso, cara É isso, troca Foi um bom jogo de assistir, cara No primeiro tempo Não gostei muito, não Falar sincero pra vocês Não gostei muito, não Foi um jogo meio travado Meio truncado Meio estudado Aí no segundo tempo Melhorou bastante Melhorou Jogou mais aberto Porra Falar de novo, mano Que bela contratação É o ADM, mano O cara O cara é rápido Parte pra cima mesmo E aí Ele meteu esse porro Pô, o cara é magrinho Assim, galera Ah, passa de marcar Tá ligado Mas não é isso, não O cara é isso Galerinha da Canela Sempre ainda joga muito É, pô Não desmerece, não Que ó, a velocidade É aquele pique ali Igualzinho o Nel Moura Aquelas canelinhas Afina nele ali, ó Neymar Neymar Partia pra cima Partia pra cima Partia pra cima E é isso aí O Cruzeiro derrotado E, mano Ficou nesse pique aí Ficou nesse pique aí O Atlético vencendo, né Agora o Atlético aí Líder Ó Ué, quem que é isso aqui? Atlético? Não era Atlético Não, mano? É, eu acho que era Atlético Porque temos aqui No campeonato mineiro Atlético Mineiro em primeiro 22 pontos É, o Atlético O Atlético, sei lá Pera aí Calma aí Que eu vou até dar uma olhada aqui Pô, é Atlético mesmo? Que Atlético é esse? Não tem Que porra de Atlético é esse, mano Que tem nome em Minas Não é Atlético o nome, não? Atlético, Atlético Não, aí tá plagiando, né Meu parceiro Só botou Só botou Só botou Só botou Botar Minas Gerais também Pô Mas é isso Sei lá É, perde ali Mas É um jogo É uma coisa aí que vai No final vai dar Atlético cruzeiro de novo No No coaxe aí Que o América Mineiro Já tá melhor Tá em quinto Tá em quinto, mano Pô, América Não tô entendendo América Não tô entendendo Não estou entendendo América Mas enfim Rapaziada do Atlético O Minas está feliz Tá feliz A gente tá feliz Ganhando o Clássico também Valeu 2x1 também Esqueça tudo Esqueça tudo Valeu Aí ó Os que venceram o Clássico hoje Valeu Receba Melhor do Rio Melhor do Rio Graças a Deus Receba Então Melhor do De Minas É o melhor de Minas É Clássico Clássico É Cruzeiro E Atlético Mineiro Não adianta Eu sei que o América Mineiro Tava maneiro Tava bom Mas não adianta Não adianta Mesmo lá na Série B É o Cruzeiro Esqueça tudo E Se vencer o Cruzeiro O Atlético é o melhor de Minas E é isso E Receba O Flamengo segue sendo o segundo Maior de Minas É Valeu Ele fica A gente pode ser o terceiro Mas Tamo aí em Minas Tamo aí em Minas Flamengo tá em Minas Ah o Flamengo é o melhor do Rio Sem dúvida Sem dúvida Recebo o melhor do mundo Recebo o melhor do mundo Parabéns aí ao Fluxo Mas não é como começa É como termina Vamos ver Vamos ver Só queria ver uma disputa Entre Hulk e Adama Traoré Quem vence Na disputa de bola Hulk ou Adama Traoré É É Os caras Cheipados Os caras grandes Tava vendo ele jogando hoje E o Hulk ou esse maluco aí Você e o Hulk ou Adama Traoré Ah você né pai Receba né pai Receba Se você chegou até aqui Já comenta aí Receba 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 Você chegou até aqui Receba Muita batata doce Pra chegar Hulk Você não acompanha pai Acompanha pai Você né Adama Traoré Você não acompanha E a massa magra Hulk Valeu Maça magra Esqueça Tudo Olha aqui ó Sim Sim Olha aqui Hulk Você não acompanha papai Você não acompanha Esqueça Valeu Valeu Se você tá feliz Se você for atleticano Já comenta Hashtag Receba Valeu Valeu Segue a gente no Instagram Rapaziada Vai tá na descrição aí Segue a gente no Insta Tamo junto Certo Tchau 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 Tchau